Bom dia, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal J. Max Quem não está de volta é a primeira vez, seja bem-vindo também E se não é inscrito, pode se inscrever aí, eu agradeço Estamos chegando em Vitória, no Espírito Santo Estamos na BR-101, a BR-101 tem vários estados, na Bahia, Santa Catarina, no Espírito Santo O rapaz passou no sinal vermelho ali diretão, se tivesse câmera Já levam a multa, mas aqui não tem O bairro aqui é Mocuri, à direita aí O destino meu agora é Barra do Piraí, Rio de Janeiro Já estive no Rio de Janeiro esses dias E ir para o Espírito Santo, aqui em Vitória E voltando agora para o Rio de Janeiro Também aqui em Vitória vamos passar só na rodovia E mais na beirada da cidade Olha a placa, Belo Horizonte reto, Rio de Janeiro reto Vitória, Vila Velha, à direita O centro, né, que está mostrando ali, porque aqui já é Vitória E Vitória fica mais para o lado esquerdo Aqui, para quem vai lá para o centro, entra à direita aqui Passa embaixo do viaduto ali na frente E vai para a esquerda ali Uma outra vez, quem sabe a gente entra lá E vai para dentro, porque por ali também vai para o porto Mas ali é o porto do Caju Que entra para cá E eu fui no outro porto Que já não lembro o nome Não vi placa de quanto que é essa a dama, vou passar diminuindo Dez horas e dois minutos Vinte e cinco graus Vinte e cinco graus Vinte e cinco graus De Vitória eu ainda não tenho registro, esse é o primeiro Atleta aí de bicicleta, fazendo a caminhada Tempão nublado Bom Bairro Universal, Canaã, bairro Canaã Nós vamos na 101 aqui, mas não vamos... porque tem dois caminhos né, pra ir lá pro Rio de Janeiro Dá pra ir direto na 101, só que nós não vamos pegar a beira do mar ali Nós vamos por outro caminho ali que desvia do litoral Quero agradecer os comentários que teve no vídeo anterior Muito obrigado Pelos inscritos que deu uma aumentadinha E tá precisando de mais inscritos Quem não é inscrito, pudesse inscrever aí, agradeço Tô precisando de um pouquinho mais A gente sabe que tá precisando de mais né Muito obrigado aí, um abraço a todos Inscrito e não inscrito Inscrito e não inscrito Aqui é mais um dia, mais um trabalho Hoje é domingo Hoje é domingo Dia 21 de maio Por isso que o trânsito tá tranquilão assim né Onde eu vou carregar lá não tem sábado, domingo nem feriado Carrega todo dia, descarrega todo dia Só no Natal e no primeiro dia do ano que não trabalha lá No resto do ano trabalha 24 anos todo dia Rio de Janeiro reto, Belo Horizonte Rio de Janeiro reto, Belo Horizonte Pega 262 à direita Aqui tem um sensor automático De nota e de conhecimento Já lê a placa do caminhão Já vê se Se ele tá carregado Se ele tá vazio Se ele tá com o peso certo Mas mesmo assim manda entrar na balança Fiscalização de veículos pesados Com ou sem carga tem que entrar E pesar E pesar Pés andando né Caminhões e ônibus Pesagem obrigatória Ali ó O caminhão já foi jogado Para dentro Para repesar Aquele caminhão que tá passando lá E eu já fui liberado aqui para a pista Deve tá com Quando tá andando passa mais rápido Não pesa certo Por isso que eu passo bem devagarinho E aí Não pesou certo Ele manda para dentro Para repesar Aí vai ver se tá certo A direita aí vai para Belo Horizonte Pegando a 262 BR Nós vamos para a esquerda aqui Vamos para a esquerda Vamos para a esquerda Aí para frente vem Guarapari, 34 quilômetros Piúna, 76 E Cachoeira do Itapemirim A cidade do Roberto Carlos Vamos ver se registramos por lá E aí 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 Assim nós registramos A passagem A passagem rápida E aí E aí E aí E aí E aí